Música Fala galera, aqui é Deus, eu sou Oliveira pro canal AD Games E o game que eu trago pra vocês hoje é Dream League Soccer 16 É isso mesmo galera, a pedido de vocês aí cara, vou dizer que nem um zangado Quando a fórmula do bolo lá tá dando certo cara, vocês sempre tem que trazer E é isso que vocês mais pedem no canal cara, Dream League Soccer é por isso que eu trago galera Alguns de vocês sei que vocês querem jogos novos, por isso que eu sempre trago jogos novos Mas meu trago a série que é a série Dream League Soccer e Naruto Mobile Que é a série que mais cresce no canal aí Mas eu espero que vocês estejam gostando da série e cada dia tá mais fora jogar esse jogo Não mudei o nome, meu time tá super 11 até hoje Mas é Super Heroes, beleza galera? Mas então, hoje nós vamos comprar o Gareth Bale É isso mesmo velho Até que enfim né galera, nossa eu tava doido pra comprar ele E eu acho que no... Aliás, eu joguei, eu comprei o James Passou duas rodadas, já apareceu pra mim comprar aí E eu tô guardando até hoje pra mim comprar pra vocês Hoje nós vamos comprar, cadê ele aqui? Já tá ele aqui em cima aqui Vamos comprar o Gareth Bale Agora enfim Oh Você furou meus olhos, viu? Que joeira galera, eu guardei isso aqui velho É só pra vocês verem como é que eu compro Porque vários de vocês galera, tá falando aí que eu uso hack, que eu uso mod Eu não uso mod, tá beleza? Eu não uso mod Eu vejo propagandinha aí, eu não sei se a propaganda vai me dizer... É, depois eu pulo aí Mas então, eu vejo propaganda aí, ganho 30 moedinhas E aí vai velho Tá com compra ainda não? Não sei Vejo mais uma vez Vamos lá, mais uma aí Tô fazendo propaganda de graça pros caras aí, mas beleza Então galera, depois de ver várias propagandas aí cara Agora sim eu tenho dinheiro que eu preciso pra comprar ele Ele é 1795, agora eu tenho 1815 Mas por que que eu fiz isso galera? É porque velho Mais de vocês comentam aí Adê, você usa mod? Não uso cara, eu vejo propagandas aí Até eu conseguir o tanto de moedas que eu preciso Mas eu também vejo vocês aí reclamando Adê, cara o jogo tá muito fácil Velho, o jogo vai aumentar de acordo com o que você vai passando Agora se você já chegou no desafio aí Nos últimos desafios do jogo E tá achando fácil É porque Não interessa pra você palhaço Então as vezes você usa mod aí cara Isso aí velho vai deixar o jogo muito mais fácil Porque o gostoso desse jogo galera É você conseguir aí Passando aperto velho Você conseguir comprar jogadores mais foda Como o Bale aí, o Cristiano Ronaldo E depois você ir jogando contra times mais forte Mais fortes E também passando aperto É isso aí que vai deixar o seu jogo mais legal Porque se você baixar mod E já pegar o Messi Cristiano Ronaldo Os melhores caras no começo do jogo Você vai achar muito fácil mesmo Você vai golear É de 30 a 0 e tal Podem ver os meus vídeos anteriores aí Que eu comecei a jogar desde o começo velho É, vou começar do fim Claro que não né Se eu comecei a jogar aí no começo Sem mod nem nada Eu passava muito aperto velho Alguns jogos até perdia Eu vi cara falando Isso é ruim Adê Não é velho É porque eu jogava com o time normal velho Apesar que eu era muito noob no jogo também Não conhecia nada Agora eu melhorei Então galera É isso que eu tenho que falar pra você Se você tá achando o jogo aí muito fácil Cara É só você jogar sem mod Você vai custar ter os jogadores aí Vai passar a peso Vai ganhar Vai ter propagandas que nem eu faço aí Mas depois vai valer a pena Porque se eu tiver vai ficar foda Mas então vamos parar de rolação Eu já falei demais né velho Vamos comprar ele aqui agora Ah moleque Você comprou o Gert Bale Você furou meus olhos viu Agora sim Vamos colocar ele no nosso time Aqui agora Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Quem que eu tiro velho Vou tirar o Ibrahim Vou tirar o Ibrahim Pra colocar ele Pera aí Beleza Cara Tô dando até a dó Tirar a cara do meu time agora hein Deixa eu passar você pra cá No lugar do Iniesta Beleza Deixa eu ver O Iniesta é mais forte que o Oscar Então vai pro banco Oscar E o Bobinho que o Oscar é mais forte que eu Beleza Então ok Vamos ver aqui É eu acho que tá bom né galera O Bale ali Apesar que o Bale joga desse lado de cá né galera Eu acho Eu não sei Ah deixa assim mesmo Vamos só testar aqui como é que vê Pra ver como é que vai ficar aqui Vamos lá jogar Nós vamos fazer agora galera É o desafio Nós vamos enfrentar o time da Freestals Que é a empresa que criou o jogo Será que dá pra gente ganhar? Eu acho que dá hein Vamos lá Vamos lá Tem a tacinha da Copa do Mundo ali Da Copa Final aí Eu acho que dá pra gente ganhar o time da Freestals Eu acho que dá pra gente ganhar o time da Freestals Eu acho que dá pra gente ganhar o time da Freestals É o desafio que dá pra gente ganhar o time da Freestals É o desafio que dá pra gente ganhar o time da Freestals Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto